Felizmente para ele, todo mundo parece muito interessado em sua vida. Um colega de elenco ciumento, Bokman, um belo retrato de um talento mediano cuja carreira está indo embora, um marido traído, o misterioso grupo que parece tê-lo sob vigilância, um bispo obcecado com o atletismo feminino. Parte disso, as partes mais simples, o drama interpessoal representado na sala de ensaio, a dinâmica de poder entre atores e diretores, são genuinamente fascinantes e sombreamente divertidos, já que o diretor Carl abusa silenciosamente de sua posição para seus próprios fins. O protagonista Gunther, Tom Davis Pelaere, está um tanto em desacordo com o distraído e mais velho colega de elenco Marius, Pierre Bokman. Sentiríamos pena de Marius que não consegue se lembrar de suas falas, porque Gunther e o diretor Carl Hans Casting estão brincando com o bloqueio para colocar o pobre Marius em uma posição inferior e submissa, ofuscada, no palco após o outro. Mas vimos Marius rejeitar as preocupações de sua esposa perigosamente doente por ser deixado em casa sozinho. O décimo filme é apropriadamente intitulado de Van Varmerdon, número 10 nas telas do Black Nights Filme Festival de Tallinn após uma estreia no Fantastic Fest. Compartilha com o trabalho anterior do diretor, notavelmente o título da competição de Canis Borgman, um tom que mistura o cotidiano com o excêntrico e uma recusa em oferecer muito esclarecimento à narrativa aberta. A mudança de tom, de uma intriga levemente ensaboada para um mistério sub, além da imaginação, talvez seja muito desorientadora para gerar muito boca a boca do público, tornando este um pedido difícil para a arte. A imagem pode, no entanto, ser uma adição provocativa a outros programas de festivais. A qualidade inesperada da revelação do terceiro ato é uma surpresa que funcionará melhor em um público despreparado, com isso em mente. Talvez seja melhor deixar esse aspecto da trama não revelado. É, no entanto, justo questionar se o filme conquistou totalmente sua guinada para um território desconhecido, dada a narrativa desigual e desarticulada que o precede. Atuar é uma profissão que atrai os egocêntricos e, afinal, amplifica essa absorção. Em seguida, notamos que a protagonista Isabel, Annie Eckfeiffer, disse a seu diretor, marido que ela precisa de um tempo sozinha para a preparação, e que ela ficará em outro lugar até a noite de estreia. Acontece que ela está indo direto para a cama de Gunther. Se Varmerdão tivesse mantido essa perspectiva refinada, com questionamentos sobre bloqueio e entrega de linha, então o NR10 poderia ter se tornado um filme mais completo. Mas em vez disso, fica enterrado sob a mudança repentina de Gunther de seu próprio personagem coadjuvante para a figura central, procurando por sua mãe perdida e aparentemente no meio de alguma conspiração quase religiosa. É quase como se Varmerdão, que também escreveu o roteiro, se sentisse obrigado a ser Varmerdamesk, injetando estranheza e de repente empurrando Devis pela R para o meio do quadro enquanto ainda esperava que ele fosse uma figura passiva. Isso poderia ter funcionado se a revelação final sobre a misteriosa origem de Gunther como enjeitado tivesse um pouco mais de questionamento de identidade de Kaspar Hauser. Em vez disso, ele se transforma em uma decepção um pouco boba e tematicamente desgastada.